Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos Nesse vídeo trouxe mais um gameplay aqui para o canal, esse é o Green Soul Survival Eu acabei de baixar o jogo e já resolvi fazer um gameplay aqui para vocês Não sei muito, quer dizer, não sei muito, não sei nada ainda sobre o jogo E vamos tentar descobrir aqui, o que a gente tem que fazer, quais são as missões juntos Então aqui eu posso pegar alguns objetos no chão, como gravetos, pedras Eu só não sei ainda para que eles servem, mas vamos tentar descobrir Deixa eu ver aqui, ele tem alguma coisinha, ah tá, pelos jeitos que devem ser inimigos Tá, e agora como é que eu mato eles? Ih, eles não querem brincadeira não hein, estão vindo atrás mesmo Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas que a gente pode, tem uma picareta de pedras Uma, opa, louco meu, ah, vale isso? Eu com o menu aberto, ah, caramba velho, eu nunca vi um jogo que você entra no menu e os inimigos te pegam Não gostei, não gostei dessa parte Como é que eu consigo matar eles aqui? Sai daí coisa Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui Você foi morto por leproso Vamos tentar ressuscitar Ué? Caramba velho O que significa isso? Parece que sou eu ali Uai Coisa estranha meu Jogar fora Usar Comer Tá Dividir Jogar fora Usar Levar tudo Quis Tchau Amém. Amém. É necessário picareta para pedras. Tá, onde é que eu troco, tá? Deve ser aqui, não tem. Aqui tem. Gaiola de corvos, pergaminhos. Picareta de pedras, tá aqui. Será que é isso? Será que agora é? É necessário picareta de... Ué, mas... não entendi. Será que tem que aprender? Vamos ver aqui. Agora você pode criar um objeto para picareta de pedras. Ok. Beleza. Ué. Hum... Bah. Ah, eu tenho que criar isso? Criar. Aprender. Criar. Aprender. Criar. 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 Aprender. Criar. Criar. Aprender. Criar. 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 Ah tá, acho que agora deu Beleza Tá, conseguimos Tá Minério de cobre Aham Tá, parece que tá evoluindo o negócio Vamos ver Tá Pegamos aqui Ali tem um inimigo Que eu já morri uma vez Tô conseguindo entender É necessário um machado Machado de pedra Tá, eu posso, pelo jeito Posso cortar essas árvores aqui também Mas eu não consigo porque eu ainda Não tenho a ferramenta Tá Peguei aqui a erva Uma ervinha, mano Tá aqui Novo nível Opa, uma fibra de linho, tá Não ainda Ai meu Deus Já vem esses carinha Opa Vai pra lá, infeliz E agora o que eu faço com esse Você não tem como fugir dele Cara, ele tá vindo atrás Sai pra lá, infeliz O que tu quer aqui, mano Eu acho que eles ficam E que eles ficam adormecidos Aí quando a gente chega perto deles Eu acho que eles acordam Alguma coisa assim Porque os outros estão de boa lá Dormindinho É que lá ele tá Acho que eu vou enfrentar ele Cara, acho que eu vou tentar Dar um pé do vidro nele Ai, agora veio Veio dois agora Tá piorando Acho que o negócio é melhor Enfrentar eles Tem mais dois ali Se eu mexer Então melhor eu matar esses uns Deixa eu tentar pelo menos Deixa eu ver Não, não, sai daí Sai daí Ah não, tá Eu tenho vida ainda Tá, então dá pra Dá pra encarar Dá pra encarar Ah, moleque Isso aí Levar tudo Levar tudo Tá, eu até peguei Peguei algumas coisinhas deles aqui Gostei, gostei Acho que eu vou enfrentar os outros Eu não sabia aqui Deixa eu ver se eu consigo aumentar Minha vida aqui Primeiro, por quê? Se não eu vou enfrentar eles Deixa eu ver aqui Comer Ah, tá Se eu comer frutas Minha vida aumenta Agora que eu percebi 70, 74 Tá aumentando Olha lá, cara Não precisava comer tudo isso 77 Vamos mais um 89 Agora vocês podem vir aqui Aí Vem aqui que eu vou dar soco Vou dar soco Vou dar soco Vou dar soco Quer matar Quer matar tudo Quer matar E garoto Vamos ver o que tem aqui O que tem aqui Acorda Vou pegar mais uma erva aqui Não, já acabou Tem um símbolo do capiroto aqui Esse símbolo aqui do capiroto As coisas aqui Já era, já era Já é elva, mano Já é elva Vamos lá Eu tenho que aprender A derrubar essas árvores aqui Vamos ver se eu consigo Evoluir nosso machado Vamos ver aqui Por, jogar fora Por Será que esse daqui? Não, isso aqui é uma picareta, cara Esse daqui não vai dar não Picareta Picareta para pedras Machado para pedra Cacete Tocha Cacete O louco Eu acho que não vai O certo seria um machado Seria um machado Não seria? Machado para pedras Aprender Agora você pode criar um objeto Machado de pedra Ok? Ok Tá Vamos criar Beleza Criei, será? Vamos ver Deixa eu ver aqui no inventário Olha só, mano Deu Eu vou aumentando Meu XP ali Como vocês podem ver Ah, garoto Tá ficando bom já, hein Tá ficando bom já Beleza Agora a gente pode Destruir as outras árvores Mais um símbolo aqui do capiroto Tema O hóspede da noite Sai pra lá, louco Calcário Vamos lá Tem mais coisas aqui Vamos lá Tá evoluindo Tá evoluindo Tá evoluindo o troço Ô, louco Eu vi algo Eu vi algo aqui no canto Aqui, meu Eu vi algo aqui no canto Aqui Imagino que seja Ah, é um É um veado Eu acho que é um veado Difícil pegar o veado É fácil perder É fácil perder-se no nevoeiro O mapa da província É indispensável Para começar a viagem Então aqui Eu imagino que Seja preciso Uma nova Um novo item aqui Para poder Avançar daqui Opa Tem, 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 tem Opa, e agora? Como é que troca o soco aqui mesmo? Tem que trocar o soco Ah, não, não, cara Eu posso dar picaretada nele Ah, não, não, cara Eu posso dar picaretada nele Inventário cheio Ué, mas como tá cheio, cara? Tem o quanto de espaço tem ali, pô Uai Não gostei, não Ah, ele apareceu alguma coisinha Aqui Ah, não Tá Acho que deve ser o item que tá ali Vamos derrubar essa árvore aqui Beleza Aqui a gente pode pegar mais uma erva Aqui tem um Um graveto Inventário cheio Tá, beleza Como que eu faço para aumentar o inventário agora? Deve ter alguma coisa aqui Vamos ver Tá, tá, tá Redefinir Será que seria ali? Não Não, esse aqui é os itens que eu posso pegar Acho que não tem nada a ver Ganhar óleo de cor Ostocha Tá Ganhar óleo de cor Receber prêmio Atalho para dar Ostocha Gente Será que é meu maizinho aqui? Moedas Recursos de experiência Equipamento Não, aqui para eu comprar Armazenamento Achei Será que é aqui? Frasco de água Inventário cheio Não, não é Eu não sei para eu aumentar isso aqui Será que eu tenho que passar de nível Alguma coisa assim Vamos lá Vamos tentar descobrir Vamos ver o que tem mais para fazer aqui Tá, vamos pegar aqui Mais alguma coisa Só que ele não deixa eu destruir mais árvores Tá, agora Estamos em um Inventário cheio Tal, 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 tal Inventário cheio Mapa da província descoberta Você descobriu o que está em volta da sua habitação Entra no nevoeiro para começar a aventura Ah, tá, beleza Talvez agora seja possível levar tudo Como que eu vou levar tudo? Se não tem Ah, dá Deixa eu ver aqui Dá para usar Será que dá para usar alguma coisa aqui? Usar Jogar Usar Não tem como usar isso aqui Deixa eu ver Tá Aqui eu posso comer Tá Mapa da província Esconderijo noturno Só noite Nos pinhais densos Caravana atacada Um bando de corvos está circulando acima desta área E isso Promete um rico tesouro Não deixe sua sorte escorrer pelos dedos Mostrar Ir a pé Correr atrás Tá Correr atrás Só que é isso Entrar Caravana atacada Modo automático No modo automático Seu personagem vai coletar recursos e lutar Mas claro que ele não pode se curar por conta própria Um saco espaçoso Equipamento Armazenamento Barrinho de mel Não dá É, eu quero descobrir como que faz para aumentar o armazenamento Deixa eu ver quanto tempo deu de vídeo 17 minutos Vou gravar uns Uns 4 Que tá legal isso aqui Tá legal Eu quero descobrir alguma coisa aqui Eu tô em outra área aqui já, mano Louco O problema Meu arma Eu não sei como é que eu faço Um baú simples Ah, moleque Então é isso que a gente tá precisando Nova receita Aprendida Baú de camponeses Agora Opa Sai daí, maluco Sai, sai, sai Os caras é foda, mano Aí não dá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Opa, sai daí Caramba, velho E agora Tem que entrar no inventário rapidinho E comer alguma coisa Senão eu tô Bem, mas não resolveu Ah Putz Ele tá vindo atrás Tá vindo atrás Tá vindo atrás, maluco Venha Tem mais um ainda Mais um Pode vir quente Que eu tô fervendo Vem cá Vem quente Que eu tô fervendo, maluco Vem cá, mano Vem cá Quero ter o prazer De te matar Que não, maluco Que eu tô fervendo Beleza, pessoal Vou dar uma pausa Nesse vídeo, então Se você gostou Se inscreva aí no canal Tá Se estiver aqui pela primeira vez Vamos ficando por aqui Que o vídeo tá ficando Um pouquinho extenso já Então se gostou Lembre-se Só deixar um like aí E Bem provável Que vamos trazer mais Alguns videozinhos Porque eu tô gostando Desse jogo aqui, cara Gostei pra caramba mesmo Então Beijo do nego Até mais Tchau Tchau